Salve, salve pessoas, Majin. Na área, começando mais um vídeo aqui pro canal e mais um vídeo de Pokémon Hartogodo. É o seguinte, galera, a gente tem umas coisinhas a fazer aqui. Vamos lá, rapaze. Rapaze, rapaze. Por que que vem aqui? Tá, lembrei. Pewter City, Pewter City. Pewter City, Pewter, Pewter, Pewter Pie. Pewter Park. Não, é o seguinte, cara, é uma parada bem random aqui, mano. A gente vai falar com o véi, hein? Eita, errei. Quem? Não é aqui. Eu achei que ela não... Eita. Aí, voltou. Então, tem alguma coisa aqui pra fazer, cara. Não, valeu, cara. Você me persegue. A gente tá indo atrás da... Da... Da asa que... Desgraça. Da asa do nosso querido... Lugia. Droga. Eu não sei se é aqui, cara. É Imputer. Deixa um véio, mano. A gente coloca um véio. Tá. Tá. Já falou que a gente acha fósseis quebrando os rolês. Não é isso que eu quero. Porra. Ô, Diogo. Vamos renderizar as paradas direito? Muito obrigado. É você, eu venho. Tá. Ele foi projetor de trem. Você me lembra. Eu mesmo quando era criança. Queria ter achado e se injotou. Ele me deu a Silver Wing. Abraços, cara. Agora, aqui... A gente vai fazer outra parada. Outro rolê muito... Vamos lá. A gente vai no Mount Mortar. A gente já passou por lá na série, tá, galera? Mas a gente não explorou ele. Ignorou porque... Precisava de outras HMs. Outras HMs. Aqui é o Ice Path. Acho que é aqui, cara. Tem Marrogana e tal. Acho que nem era bom vir pra cá. Mas realmente tanto faz, mano. Eu preciso de 4... 4. 4 mais 4 dá 8. Menos 3. Sobra 5. Ô, mamãe. Meus amigos. Depositar o Hunter. Vou ter que depositar o Umbreon. Que ele não vai ser útil lá. Tá. O que que o nosso querido... Surf Strength. Rock Smash. Ripple. Puta que me pariu, cara. Deixa eu ver uma coisa. Tá. Waterfall pra começar. Porra, mano. Waterfall. Ai, caramba. Esquefosa não tem muito Pokémon, galera. Tinha que ser uma tartaruga. Ele ia ter, né? Algumas... Não. Rock Climb. Talvez o Sentiru. Não sei. Faz sentido ele ter, cara. Deixa eu ver. Bem que eu tento a culpa de ter Rock Climb, né? Com os tentáculos. Vai no Sentiru, então, né? Ah, ele já tem. Beleza. Surf, vamos lá. Sim, vamos lá. Eu sei que... Ah... Nosso querido... Lapras tem. Ah, Lapras. Mas é só, né? Caso eu queira deixar ela, o Tentacu já tem ali. Waterfall também. Tá, agora eu preciso ver isso aqui, mano. Ah, não, 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 não. Vou precisar dessa bagaça, mano. Boa, Sentiru. Nunca critiquei, mano. Aí sim, rapaziada. Beleza. Tô com todos os Pokémon que eu preciso. Na real... Na real... Eu acho que nem vou precisar fazer isso, mano, mas... Deixa. Eu ia... Eu ia levar o Typhlosion no lugar do Lapras. Mas nem vou fazer isso, cara. Pô, aqui é a cidade que não tem Market, né? Caralho. Tem o Super Repel na bolsa, velho. Oito. Bom, vamos arriscar. Tá, a gente quer entrar pela entrada do meio, cara. Eita, cuzão. Que lendário, hein? Mano. Só vamos assim, velho. Olha como nós vai. Uma. Ah, não vai. Não vai fugir. Ó, mas encontramos um Raikou, né, cara? Eu achei que ele ia ter saído porque eu usei Flight, tá ligado? Pra cá. Tá, é essa entrada aqui mesmo que nós quer, mano. Nós quer. Pera. Ai, que ódio, cara. Esqueci de uma parada. Tem que deixar um Pokémon, cara. Odeio isso. Odeio, 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 odeio. Tem que deixar Pokémon no PC porque a gente vai pegar um Pokémon. Vamos lá. Vamos lá, depositar. Quem que eu vou depositar? Vamos depositar. Vamos lá, próximo. Beleza. Bora, clã. Chega, 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 chega. Vamos, 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 vamos. Já que eu tô rica, vou ficar só rica em comprar o Repel. Onze. Onze, irmão. Vamos lá. Boa game, mostra o meu dinheiro. Mostra agora. Por favor, venha de novo. Agora sim. Agora nós... Agora a gente vai, cara. Agora nós vamos, nós iremos. Falar tudo certinho. Vamos lá. A gente vai aqui, ó. Vai começar. Começar a festa, mano. That's the way I live, tá ligado? That's the way I live. Vamos lá, rapaziada. Agora eu não quero rodeir festiv... Errei. Errou. Não é aqui, não, rapaziada. Dibrei vocês. Vamos aqui, ó. Bora. Vamos usar a surfzinha, né? A gente vem aqui, usa a nossa querida cachoeirazinha. Vamos usar a cachoeira. Cachoeirararara. Cachoeirararara. Nanananananana. Iemanjara. Tá, parei. Cara, agora aqui vai ser louco barato, mano. Por isso que eu comprei bastante por pé. Eu quero explorar bem aqui, ó. Tem umas tretas ali em cima. Não vou tretar com os caras, porque a gente não é tretador. Deixa pra quando a gente for treinar pro Reg. A hurricane. I'm glad you came. Tumbalatumbalatumbalatumbala. Bag, 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 bag. Aqui nem essa aí Mas a gente vai pegar itens Porque eu quero itens, eu gosto de itens Vamos pegar itens Let's go Let's freaking go Ainda achei itens escondido, mano Sem usar Dawson Machine Porque chefe é chefe, né, pai Bora Vou com a Max Potion Mano, vocês vão ver a volta que eu preciso dar, velho Vocês não estão ligados A parada é louca, mano Aqui é quase um labirinto, velho Você ainda tem um monte de silver, tá ligado? A gente vem aqui Oi Sobe aqui E eu vou pegar aquele item ali Pra pegar aquele item ali Vai ser louco Lembra muito do Twitch Place Pokémons Onde a galera ficou presa Aéreo Wanta Não, mentira, é isso Boa, Niddle Queen É nóis Tá feliz, olha Eu tô tranquila Turururu Só vamos, claro Aqui acho que é a parte mais fácil, cara Um pouquinho mais fácil Acho Espero Vamos lá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aê 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 Isso que não tem Ser o Yan Cave Também Outra caverna do capeta, né Mas acho que essa aqui É mais labiríntica Do que as outras Escape rope Tipo, ah, mano Quer desistir, gente Ó, toma escape rope Aqui pra você largar a mão, cara Só vai, tá ligado? Tá, peraí Tá Dragon Scale Muito bem, muito bem Aí tem um outro item aqui Que a gente viu Era esse item Era esse item Legal, gente Não precisa descer e dar a volta Ok, ok Vamos lá, rapaziada Vamos ver que Pokémon que vem Não vem nenhum Essa parte aqui é complicada, hein Aqui tem coisa Ela não é possível Tá, não tem Acho que é só pra te sacanear, meu Aqui Não Tá Nossa Tan, 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 tan Aí vem uma chop Nível 3, hein Nossa, mano Tava mó achando Que a gente pro nível 50 Não, 50 não Pode ser, né Mas vê que aqui Você consegue explorar Aqui sem Sem ter terminado o jogo Mas eu quero usar Super Repel Mais pra roubar tempo, né Cara, eu não vou ficar Capturando Pokémon aqui Então, tipo, não tem Por que a gente ficar Se matando aqui Levando tempo Porque, né, mano Tempo é dinheiro, cara Tempo é dinheiro, mano Tá, pera É aqui Ó, a gente vai vir Aqui nessa Coisinha ali, ó Aquela escadinha ali Essa é a ideia Será que a gente consegue Pegar aquele item aqui Fácil? Consegue Iron Ball Beleza Ah, o que tem pra cá Aqui não é a saída Tá, galera Então eu não vou pular Naquela parada, velho Porque senão Talvez tem que dar A maior volta Da minha vida Da minha vida Eu preciso Dar Todo dia Eu dei uma roda Que eu não lembrava Pra escapar Da rotina Tá, parei Max Revive Ó, Max Revive É um puta item Foda, mano Sempre bom, cara Sempre bom E aqui a gente chega Onde a gente vai ter A maior treta Tretosa De todos os tempos Eu tenho ido pro lado errado Eu sei Tá Não vou pra lá, não Porque a gente precisava Do Rocky Climb Cara, nem precisava Da porra do Rocky Climb Ah, vai tomar No meio do olho Do meu Eu não precisava Do Rocky Climb Cara Você Ei, eu sou o Karate King Treino sozinho Nessa caverna Você Batalhe comigo Mano, a gente não usou A porra do Rocky Climb Podia ter vindo aqui Muito longe Antes, cara Estou nervoso Porque pra explorar Ela inteira De fato Você precisa, cara Do Rocky Climb Mas porra Achei que pra vir Até esse cara aqui Precisava também Não precisava A gente não usou A gente só usou o que? Surf E Surf E Waterfall Só Então pegando o Waterfall A gente consegue vir aqui já O Strength Que vai precisar usar Pra sair mais fácil Provavelmente Você usa Skip Rope Só que provavelmente Eu acho que o Waterfall É a última Que a gente pega Então Provavelmente Quando a gente pega o Waterfall A gente já tem Strength Então tipo Foda-se Tá ligado Só se for por causa Do Pokémon Só que susto Botão Dragonite Não o Pijote Porque o Dragonite Ele deve ter Thunder Punch Ele pode ter Ice Punch É Crash Punch É complicado Mas já envenenou o bicho Nós já esperto O chefe é chefe Né, pai Um ataque Então Meio 30 níveis Esse cara Era o cara Que ficava lá no ginásio Dos Pokémon Lutadores Sofro É Tyrog Tyrese A gente veio receber o Tyrog Então a gente já tá fazendo Aí Não Porra É uma foda Cara Quando você quer Um Porra A gente montou A gente montou Ele é top Mas ele é foda Vamos lá Vamos lá Rapaziada Nem sei onde eu tô indo Vou aonde o vento me levar Vou seguir Meu coração Full Restore Ok Vou achar a saída Daqui eu vim Mas tem um item aqui Beleza Tem outro item ali Que demora Hyper Hyperpumption Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Vamos lá Será que agora vai? Eu acho que não é aqui A saída Então por isso que eu tô vindo pra cá Agora eu tô perdendo tempo explorando Um pouco O rolê Olha lá Vai ter TM isso aqui Não, não é TM É Carbos Que a gente pode comprar Carbos Tá ligado? Tranquilamente Tranquilamente Malandramente Peepee up Peepee up De peepee De peepee Vamos lá galera Pulei Subi Saímos aqui Muito bem Então é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje A gente capturando aqui O Tyrock Nível 10 Lembrando que pra Por um momento Eu achei que ele era shiny Até deu uma dor aqui no coração Pra evoluir ele Um dos três O ataque tem que ser maior que a defesa No nível 20 O outro da defesa Tem que ser maior que o ataque E o outro tem que ser igual Não interessa o valor Interessa essa relação O do igual é difícil Porque a defesa O que você faz O ataque Você dá lá uns itens Que aumenta a defesa Aumenta o ataque Ou faz treinamento De ver na defesa No ataque Ali rapidinho Com ele Não precisa fazer muito Mas só um pouco Pra ele ganhar mais Daquele valor ali Beleza GG's Entendeu? Fala rapaz Mas é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Larga aquele joinha Se gostou bastante Adiciona nos favoritos E se inscreva no canal Se não é inscrito Pra acompanhar esta série De Pokémon Heart Togodo E todos os outros Que eu trago É hora de dar Tchau então Tchau 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 Tchau